Música Bem-vindos à Semana at Home do Wedding Brasil, Make Movie e Lume. Eu sou Vigmar Anz e eu sou fotógrafa de famílias. Eu acho que eu nunca tive tão nervosa para ministrar uma palestra antes por eu não poder estar vendo a carinha de vocês assim, olhando olho no olho. E embora eu já tenha palestrado em mais de 10 congressos, estar aqui falando com uma câmera num momento tão delicado da humanidade é muito diferente. E eu estou achando muito curioso porque justamente por estar falando sobre um tema que vai envolver redes sociais, posicionamento digital, através da nossa imagem pessoal, me desperta uma reflexão muito interessante sobre estar aqui e estar sentindo tudo isso por estar aqui. Eu vou falar hoje sobre a nossa imagem pessoal como estratégia profissional e eu quero tentar fazer isso de forma mais humana possível. Quando a gente se depara com conteúdos produzidos digitalmente, a gente se depara muito com uma perfeição, com uma fluência na fala, com uma certa incorrigibilidade. E eu queria estar aqui de forma mais humana possível nesse sentido também. Para que eu me sinta muito mais próxima do que é estar lá em cima do palco conversando com vocês quando a gente tem essa oportunidade de trocar pessoalmente, sentir uma energia do outro. E porque eu também vou falar muito aqui sobre a importância de a gente poder ser verdadeiro, ser humano, ser transparente, ser vulnerável. Então me colocando nessa situação aqui hoje, falando com vocês aqui hoje de frente para uma câmera, eu estou me colocando mais ainda assim elevada, alta potência, nesse local de vulnerabilidade e sair da minha zona de conforto para estar aqui. Eu sou Vig Maranço, para quem não conhece meu trabalho, eu vou passar um slideshow para vocês. Eu sou Vig Maranço, para quem não conhece meu trabalho, eu sou Vig Maranço, que eu sou Vig Maranço, para quem não conhece meu trabalho, eu sou Vig Maranço, Já nesse primeiro slide eu vou deixar pra vocês as minhas redes sociais, meu site, onde vocês podem me encontrar pra que a gente também possa trocar informações e experiências dentro da nossa vida profissional. Vocês viram um pouquinho ali do meu trabalho através desse slideshow e nele o que continha? Continham fotos. Mas o que são fotos? Pra gente que é artista, a gente que encontrou a nossa forma de expressão através de imagens, fotografias são quem nós somos. A gente coloca muito de quem a gente é no nosso processo de fotografar. Por mais que a gente fale sobre o outro, retrate o outro, a gente tá no fundo falando sobre nós mesmos. E quando a gente fala sobre a imagem pessoal como uma estratégia profissional, a gente pode ser que sinta um medo, um receio, alguma coisa sobre essa movimentação de se expor. Mas se a gente parar pra pensar, na verdade a gente já tá se expondo quando a gente mostra o nosso trabalho. Só que talvez não seja de uma forma que conecte tão persuasivamente quanto a nossa fala e a nossa forma de se expressar. Nossa escrita e outras formas de comunicação. Por isso eu queria começar a reflexão nessa palestra de hoje falando sobre o grande poder que a gente tem, que é o poder da verdade. Eu fiz uma enquete recentemente nos meus stories, perguntando pras pessoas o que mais as feria dentro das relações humanas. Como opções eu coloquei a falta de reciprocidade, a falta de empatia, o mau humor, falta de humor, de senso de humor e as mentiras. E eu acredito que vocês todos devam saber que o que ganhou esmagadoramente foi as mentiras. Então, da mesma forma como a gente percebe que as mentiras são as coisas que mais ferem e afastam as pessoas, a gente compreende que a verdade é o que mais une as pessoas. Quando a gente faz fotografia, quando eu faço fotografia, eu tenho um compromisso muito grande com a verdade. E eu acho que essa talvez seja a característica mais forte do meu trabalho, de a gente conseguir perceber a verdade dentro das imagens que eu produzo. Essa, na verdade, é uma das maiores perguntas que outros fotógrafos e colegas que acompanham o meu trabalho me trazem. Como que você consegue tanta verdade? E eu sempre falo, e já falei, se você já acompanhou alguma palestra minha em algum dos congressos, você já me ouviu falando que eu acredito que a fotografia é uma via de mão dupla. Quando a gente entrega a verdade e a gente recebe a verdade. E para que isso aconteça, é preciso que a gente construa essa conexão de uma forma muito verdadeira. Não adianta a gente querer falar sobre verdade se a gente não entrega a verdade. E isso funciona também no nosso posicionamento digital e na forma como a gente se apresenta para o nosso público. A verdade, ela gera algo que a gente ouve-se muito ultimamente e que a gente tem muita vontade de chegar nesse local, que é a conexão. Quando a gente é a gente mesmo, é a nossa maior ferramenta de nos conectarmos às outras pessoas. Quando é a gente mesmo, a gente tem facilidade de construir uma imagem sólida, porque a gente não finge ser quem a gente não é. Quando a gente é a gente mesmo, a gente consegue chegar nos outros de uma forma muito verdadeira. E ser verdadeiro é o maior diferencial que a gente pode ter. Afinal, qualquer pessoa pode ser diferente uma da outra, comprar coisas, mas ninguém, ninguém consegue ter as mesmas coisas que você e ser da mesma forma que você simultaneamente. Você pode conhecer um amigo, um colega que tem os mesmos gostos que você, mas você jamais vai conhecer alguém que tem os mesmos gostos, possua as mesmas coisas, pense da mesma forma. E esse conjunto de particularidades que cada um tem é que é o nosso maior diferencial. Estudando o meu público e vendo como o meu posicionamento e a forma como eu me comportava ia atraindo ou como o meu público ia respondendo a forma como eu me comportava, eu desenvolvi um funil que eu apelidei carinhosamente de funil da conexão. Que foi uma forma que eu passei a analisar e compreender como as pessoas se conectavam a mim. de forma mais superficial e de forma mais profunda. E eu percebi que no topo desse funil da conexão existia as belezas e afinidades. Ou seja, quando eu posto uma foto de um ensaio que eu fiz, as pessoas se conectam a mim. Se conectam através dessa beleza, através de julgar algo que eu produzo bonito, agradável de ser visto. E muitos dos profissionais hoje estão apenas nessa parte do funil, nesse topo do funil da conexão. Não deixando com que o cliente se conecte mais com ele além disso. Que é se identificar com o trabalho, gostar, achar bonito e querer ser fotografado, né? Comprar o seu produto, o seu serviço, através da exposição desses próprios produtos e serviços. Mas isso não é o que mais gera conexão. Isso tá lá no topo do funil. Mais pra baixo, a gente chega no nível do humor e da empatia. Que é lá onde a gente pode trazer o nosso senso de humor. Que o senso de humor, ele conecta pra caramba com as pessoas. Quando eu posto um Reels engraçado, uma coisa divertida, que traga um passinho a mais nessa questão de me expor, eu gero mais conexão com o meu cliente. Assim como quando eu compreendo o meu cliente e me mostro empática a qualquer situação da vida dele. E a qualquer situação que eu exponho da minha vida particular, a gente às vezes pensa assim, ah, aqui é uma exposição muito grande, mas não é uma exposição tão grande. É você levantar algumas formas de pensar e perceber que a outra pessoa se identifica com a tua forma de pensar. É muito mais profundo do que ela se identificar somente com o que você produz de forma estética. Entende? Mais pra baixo, a gente chega em opiniões e posicionamentos. Que daí a gente já chega numa parte um pouquinho mais polêmica. Onde a gente se mostra verdadeiro em relação a coisas que são mais sérias em relação ao mundo. E sim, é muito importante que a gente se posicione. Se posicionar, muitas pessoas pensam que o se posicionar, a gente vai afastar pessoas, né? Porque o posicionamento tem disso. Tem gente que pensa muito de um lado e tem gente que pensa muito do outro. Mas isso não é necessariamente uma coisa negativa, né? A gente tá, na verdade, fazendo com que o nosso público seja cada vez mais seleto e se identifique cada vez mais conosco, né? A gente não tá criticando quem pensa diferente, mas a gente tá mostrando porque nós pensamos dessa maneira. E eu percebo que cada vez que eu levanto uma bandeira, tenho uma opinião forte sobre algum assunto, eu percebo que essa conexão aumenta muito com o meu cliente. E quando a gente vai pra um fechamento, pra um ensaio, as coisas já fluem de forma muito mais conectadas entre mim e eles do que se eu não tivesse me posicionado em relação a algumas coisas. Porque quem chegou até mim e pensa parecido comigo tende a ter um trabalho mais fluído junto comigo. Então, eu tendo a fotografar essas pessoas de uma maneira mais gostosa, mais assertiva, mais fluída. E lá embaixo, no funil da conexão, eu coloco as dores e as vulnerabilidades. E aí, nesse aspecto, a gente entra mais um pouquinho nessa parte de se abrir e se mostrar um pouquinho mais quem nós somos. Como eu falei no início, a gente mostra muito disso tudo, tanto das nossas posições, como da nossa vulnerabilidade, na maneira que a gente fotografa. Isso já tá lá, mas ela não tá muito explícita. E quando a gente se coloca mais explicitamente, a gente tá reforçando o que somos e o que a nossa fotografia é. Porque a nossa fotografia nada mais é do que nós somos. Então, não tenham medo de se posicionar, de expor as suas opiniões, porque isso só vai ser uma ferramenta de conexão com o seu cliente. Assim como nossa fotografia é formada por luz e sombra, nós também somos. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre luz e sombra, sobre a psicologia do ser humano. E eu não quero me aprofundar nesse assunto aqui, até porque eu não sou psicóloga, eu trabalho muito com a área holística, mas eu queria trazer algumas reflexões leves para que a gente compreenda o quanto é bonito sermos um todo e não somente luz e nem somente sombra. É muito importante que a gente traga para a nossa realidade todo o nosso conteúdo. Quando a gente se apresenta vulnerável, quando a gente mostra nossas dores, quando a gente se mostra não somente luz, a gente permite que o outro se enxergue na gente e se conecte muito mais com a gente. Quando eu falo sobre algo que não deu certo, sobre as minhas expectativas que não foram superadas, sobre a dificuldade que eu estou tendo aqui de falar com uma câmera enquanto eu estou falando com vocês, eu estou gerando conexão. Eu tenho certeza que você que está aqui me assistindo hoje me entende um pouquinho mais quando me vê, talvez, gaguejar, esquecer alguma fala, tendo uma certa dificuldade de alinhar um pensamento, porque isso é ser normal, isso é ser real, e isso as pessoas se identificam. Quando você mostra que, cara, eu estou falando do que eu sei, mas às vezes eu erro, está tudo bem eu pedir desculpa, está tudo bem eu falar que dessa vez não deu certo. O mundo está muito necessitado dessas relações que pegam a gente pela mão e mostram que está tudo bem ser como nós somos. A gente não está aqui para construir uma imagem irreal de quem somos, para se vender, para que essa imagem seja muito desejada por todos. Até porque já comprovou-se que uma imagem desejada por todos não é aquela imagem ideal e maravilhosa dos sonhos. Cada vez mais as pessoas têm compreendido que essa imagem idealizada deixa a gente com uma expectativa irreal e traz uma infelicidade muito grande. A gente tende a acompanhar hoje em dia perfis e pessoas que sejam muito mais reais e as pessoas são reais. O que acontece nessa reflexão, quando a gente está um pouquinho mais desperto, é compreender que aquelas pessoas que se apresentam somente luz, que se apresentam somente sem erros, apresentam somente coisas maravilhosas, são pessoas que não estão sendo verdadeiras e isso nos desconecta delas. Quando você me fala, eu falo sobre exposição, sobre vulnerabilidade, sobre se colocar a sua imagem, quem você é, a sua vida total ali para falar sobre o seu negócio, você me fala, puxa, mas eu não queria me expor desse jeito. Meu amigo, eu vou te falar cinco verdades sobre o seu negócio. Todos nós somos empresários. A gente não é simplesmente fotógrafos profissionais autônomos, nós temos um negócio, uma empresa, e a gente precisa tratar a nossa empresa da forma como ela merece e com a seriedade que ela merece. Como uma empresa tem todos os seus níveis de aprofundamento, a gente deve tratar as nossas empresas nesse mesmo nível de aprofundamento, dando olhos para tudo que é necessário e compreendendo que se a gente não mergulhar de cabeça com as nossas empresas, a gente está limitando o potencial dela. A gente é a imagem das nossas empresas. Se não for você que vai estar ali falando com as pessoas que são seus clientes, quem vai? São só suas fotos? Você vai querer continuar lá no topinho do funil da conexão, sem se conectar com ninguém, somente deixando com que as suas fotos falem por você e limitando a sua gama de clientes para aqueles, somente aqueles que compreenderam a profundidade das suas fotos? Ou você pode trazer para eles e fazê-los enxergar as suas fotos com profundidade por compreender que essas fotos são feitas por você? Todos nós somos influenciadores, sim. O termo influenciador digital, ele se banalizou, porque são pessoas que alcançavam mais visualizadores e por isso tinham o poder de influenciá-los de certa forma. Hoje em dia esse termo vem sido muito contestado. A gente fala muito mais hoje em produção de conteúdo do que influenciador, porque na verdade percebeu-se que todos nós somos influenciadores. Quando a gente fala no telefone com um amigo, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp e fala assim, cara, ontem eu vi um negócio que é muito legal. E você escuta aquilo e você fala, cara, vou ver esse negócio também. Então, mesmo que seja de uma pessoa para outra, ou de uma pessoa para três, ou uma pessoa para quinze, uma pessoa para dez mil, a gente tem o poder de influenciar uns aos outros. Então, não pense que você não está influenciando ninguém porque eu não sou um influenciador digital. Não, se você produz conteúdo, se você está com a sua cara ali, se você tem uma empresa, você influencia as pessoas. E você pode influenciar essas pessoas a comprar o seu produto, a querer ter você como um fotógrafo dentro da sua família, dentro do seu casamento. Então, reforçando, todos somos não só influenciadores, como produtores de conteúdo. E como nós somos donos de empresa, o conteúdo que a gente produz precisa trazer valor à nossa empresa. Que conteúdo que você produz? Como que você consegue fazer com que a sua empresa seja melhor vista? Ou como que esse conteúdo vai, a longo prazo, converter esses visualizadores de conteúdo em clientes? Por que que o cliente que está te vendo, ou aquela pessoa que pode vir a ser um cliente, vai consumir o seu conteúdo? Você está trazendo para ele coisas que são realmente agregadoras para a sua vida? São coisas que vão fazer com que ele venha a querer ter o seu trabalho? A gente, quando eu falo sobre essa conexão de trazer a verdade, de não se limitar a trazer somente fotos, é compreender que o universo da fotografia é o universo do ser humano. Então, quando a gente produz conteúdo para seres humanos, a gente produz um conteúdo de qualidade. A gente tem uma frase que fala muito assim, quando você vai se conectar e se comunicar com um outro ser humano, seja apenas um outro ser humano. Desça dessa sua posição idealizada, que você está ali para ser exemplo, para ser algo que seja muito máximo, para ser apenas um ser humano. Um ser humano que está, sim, trazendo exemplo, mas que ele está sendo humano também, para conversar com outro ser humano. Então, tudo que acrescentar na sua vida, pode ser que acrescente na vida de uma outra pessoa também. E você encontrar quais são essas conexões, que essas coisas da sua vida, que melhoram a sua qualidade de vida, tem com a sua fotografia e com o seu trabalho, é, assim, uma boa forma de conduzir para esse caminho, de trazer os outros para perto de você, se conectando para a conversão de futuros clientes. Nós somos a responsabilidade social, nós somos a imagem, a humanidade, os valores da nossa empresa. Então, ao momento que a gente se posiciona e mostra os nossos valores, a gente mostra os valores que a nossa empresa tem. Eu tenho certeza que você deve ter algum, algum produto do seu coração, alguma empresa que você tenha a verdadeira paixão, um profissional que você goste muito e simpatize muito, e goste muito do trabalho dele, e você perceba que você não realmente gosta somente daquele produto, ou daquele serviço, ou daquele profissional. O que você admira é todo o posicionamento daquela marca. Quais são os valores que aquela marca traz para você? Quais são os diferenciais que só aquela marca tem? É isso que atrai alguém a algum negócio ou serviço. Agora eu queria voltar lá no começo da palestra, onde eu falei que eu sou Vigmar Anjos, fotógrafa de famílias. O meu Vig é de Virgínia. Eu me chamo Virgínia, eu tenho 35 anos. Eu fotografo famílias há 10 anos e casamentos também. O meu contato com a fotografia começou quando eu estava fazendo um intercâmbio estudantil lá na França, em 2008. Lá eu tive a oportunidade de fazer um estágio com um professor da Faculdade de Belas Artes de Paris, onde eu tive contato com a fotografia. Eu voltei para o Brasil, me formei em arquitetura e trabalhei com arquitetura, me mudei para São Paulo e em 2010 eu decidi ouvir um sonho maior que era a fotografia. Então eu voltei para Curitiba, eu moro em Curitiba hoje e eu comecei a fotografar pessoas, famílias, casais e a partir de então eu não parei mais. Em 2012 eu iniciei um relacionamento e em 2014 eu convidei esse meu namorado, que muitos de vocês conhecem, o Thiago Lambão, para fazer um projeto junto comigo fotográfico. E assim nasceu o Crazy Little Ten. O Crazy Little Ten nos acompanhou durante os últimos 6 anos e ele chegou ao fim no início desse ano. Durante os nossos anos, juntos como fotógrafos, como dupla, como parceria, a gente teve um filho, que é o Ian. Esse bebezinho lindo que vocês estão vendo. O Ian hoje tem 2 anos e 8 meses. Ele é a razão do meu existir, ele é parte de mim, a parte mais linda que eu tenho em mim. Mas, então, no início desse ano, eu e o Thiago, a gente terminou. E eu sempre trouxe a verdade como um dos maiores valores da minha empresa. Na verdade, o maior valor da minha empresa. E eu me vi naquela situação muito vulnerável, onde o meu relacionamento estava sendo exposto, eu não sabia como me comportar, não sabia como contornar aquela situação, mas de uma coisa eu tinha certeza, eu precisava ser verdadeira. Verdadeira comigo, verdadeira com os meus clientes, verdadeira com a minha empresa. E, então, eu optei por seguir esse caminho. O caminho da vulnerabilidade, que não fala para os outros tudo o que eu estou sentindo, que não fala para os outros sobre as minhas intimidades, mas fala para os outros que eu sou uma pessoa real, que eu sou uma pessoa que tenho dores, que eu sou uma pessoa que tenho dificuldades, e que eu sou uma pessoa que estou aprendendo com tudo o que eu estou vivendo. Eu acho que essa conexão que é causada através das nossas fragilidades é uma das maiores conexões que podem existir. Eu, além de fotógrafa, eu sou circense também, e eu trago muito disso também na minha vida profissional. E a maternidade também é algo muito forte na minha vida. Você, ao ler isso tudo, ao ver isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, talvez você não saiba, né, qual é o meu café preferido, o meu sorvete favorito, você não saiba se eu acordo pelo lado esquerdo ou direito da cama. E não é sobre essas coisas que a gente fala sobre ser vulnerável e usar a sua imagem pessoal, mas é trazer os seus valores, trazer as suas dores, trazer as suas percepções de mundo para a sua vida profissional. Sermos reais nos torna pessoas muito corajosas. E sermos corajosos nos enriquece como pessoa. E isso é uma estratégia profissional porque a gente só se torna melhores profissionais quando a gente se torna melhores pessoas. Eu espero, através dessa palestra de hoje, que você possa aprender a olhar para a sua empresa de uma maneira muito mais humana e entenda que a gente trabalha com pessoas e trabalhar com pessoas é sermos seres humanos para elas também. Eu quero que você saia daqui com a percepção de que os valores da sua empresa podem ser sustentados pela sua imagem. Que você é uma ferramenta valiosa dentro da construção de visão que a sua empresa tem perante as outras pessoas. Eu quero que você saia daqui compreendendo que se a fotografia é um objeto de conexão, é um objeto de verdade, é um objeto de transformação da vida das pessoas, a sua empresa é isso também. Porque a sua fotografia e a sua empresa são as mesmas coisas e que você é o representante de tudo isso. E a gente tem esse comprometimento com nós mesmos, com os nossos clientes e com a nossa empresa de construir uma imagem que seja fiel a quem ela é, a quem nós somos e a quem a gente sonha em ser. Obrigada.